Meu Deus, sem ler ninguém, eu percebo. Primeira vez na vida, pelo menos. Ah, caí no buraco. E todo mundo... só um cara que tem... tem pouca gente com pingue alto. Ah, começou. Tchau, eu também, Marcos. Ah, eu tenho chão de madeira. Tchau, Marcos. Ai, o cara me acertou. Ah! Você é perseguido, hein, velho. Tchau, Marcos. 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 Tchau, tchau.